O tempo chego, vamos embora meu reino, eu, você e amor Vamos embora meu reino, eu, você e amor Vamos embora meu reino, eu, você e amor Por lembranças de amigos no verão e viver além Por meus sonhos de criança, pelos olhos de um artista Pelas mãos nosso destino a perder De vista 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 De vista